Loja de primeiro mundo pra você pertinho, bem pertinho e aqui você ainda pode se divertir, dá uma olhada. Se quiser pode aprender basquete, se não conseguir pede um banquinho que eles colocam. Um monte de gente bonita, transada pra te atender e preços lá embaixo como por exemplo aqui. Dá uma olhada, tênis tipo cadres, 4 pares por R$ 999, tem camurça, tem lona e tem couro e tem mais coisa. Chuteira gente, chuteiras importadas, aliás de tênis importado eles dão um banho, aqui tem todos. Chuteira dá uma olhada, você tem de adora, senhora chuteira linda, tem essa daqui que é maravilhosa, gente, uma Mizuno. Olha só que coisa boa, realmente qualidade, Adidas, qualquer uma, você comprando, você leva uma camiseta e você escolhe aqui na hora, tá? E tem mais, comprando tênis, Riboc, Nike e Mizuno também fatura camiseta, é isso? Tem uma camiseta. Cara, camiseta mais linda que a outra. E não parou não, tem mais, aqui você tem ponta de estoque, gente, dá uma olhada. Todos os tênis de ponta de estoque você tem 50% de desconto. Pra você ter uma ideia, um tênis Sérgio Taquini aqui você paga R$ 1,599, um tênis em couro, é de graça. Cláudia, nós estamos segurando o cheque em uma semana, hein? Maravilha, ainda facilidade pra você. E dá uma olhada, camisetas, cada uma mais linda que a outra. Comprou os tênis que eu falei, fatura camiseta e você escolhe à vontade. Tem camiseta Asics, camiseta Nike, camiseta Riboc e toda linha de confecção com 50% de desconto, que eles estão acabando com essa linha e você deve aproveitar pra ficar transado. Promoção até terça-feira, domingo de 10 até às 6, na Avenida Juro C644, em Moema e também aqui com o endereço. Rua Doutor Antônio Beto, 587. Telefone. 5246690. Ela vai fugindo. Qual é o nome da loja? Uou Tênis. Tá falado então, corra pra cá.